O próprio Henrique falou que ele trocou recentemente o HD pelo SSD. Olha o que ele falou aqui. O meu era HD. Demorava uns 5 minutos para iniciar o Windows. Hoje é menos de 30 segundos para iniciar o mesmo Windows. Agora, a configuração dele aqui, Robson. Windows 10, 64 bits. Processador i5 da sétima geração. É um processador muito bom. É 12 GB de memória RAM. E no caso... Ou seja, é um excelente computador. Vem reforçar aquilo que eu sempre falo. O que estava prendendo a máquina dele? O HD. O cara trocou o HD pelo SSD de 5 minutos para iniciar o Windows. Passou a iniciar com 30 segundos. Mas vamos lá. Se você economizar R$150 ao longo dos meses. Você vai conseguir comprar um SSD. Nem que seja de 120 GB. Para colocar o sistema profissional. Nem que você mantenha o computador com HD antigo. Para salvar os seus dados. Os dados que você tiver. E aí você vai ter um sistema bem rápido. Nessas principais lojas. Você vai conseguir encontrar SSD. Nessa casa de R$150. Às vezes até menos. Você tem parceria com a Amazon. Né, Léo? Inclusive, pessoal. Tem os links aí na descrição de produtos que eu recomendo. Tem a aba lá de SSD. Eu costumo dizer, Robson, que é o melhor. É o upgrade com o melhor custo-benefício.